E vamos em frente! 20 horas de revisão da aula 17, a gente ainda tá naquela pegada dos conjuntos, só que agora trabalhando na reta numerada, ficou bem mais tranquilo, né? De olhar ali, eu acho que o único detalhe ali que talvez eles tenham ficado assim com um pouquinho de dúvida é na hora da diferença de saber se aquela bolinha do segundo conjunto é aberta ou se é fechada, acho que é só ali mesmo, mas o resto tá tranquilo. O que que acontece, né? Enquanto a gente tava até os números inteiros, a gente conseguia fazer essas operações no diagrama, né? Então a gente distribuía os valores e conseguia resolver isso no diagrama. Partiu números racionais e irracionais e aí na sua totalidade dos reais ficou um pouco complicado, né? Então a gente precisa aí da nossa reta real, nossa reta numérica pra conseguir colocar todos esses números lá e sim fazer as operações. Mas é questão de prática, tá? É claro que com as atividades de sala a gente vai dar mais algumas explicações e tudo vai ficando mais tranquilo, certinho? Vamos lá então! Aula 17.2, a gente trabalhou então, olha lá, a parte dos conjuntos numéricos na parte 5, né? Os nossos episódios aí da nossa série, da nossa saga. E aqui a gente traz uma revisãozinha, né? Um mapa mental aí que traz bem direitinho o assunto que a gente viu até agora, né? Vamos rever? Nós trabalhamos os números naturais, trabalhamos. Nós trabalhamos os números inteiros também, que é o complemento dos naturais. E lá do lado nós temos a informação legalzinha lá, ó. Sem o zero, ou seja, o Z com asterisco, o Z mais, que é o inteiro positivo, e o Z menos, que é o inteiro negativo. Quando fala Z mais, aí a gente vai colocar os zeros positivos. Isso. Z menos é os zeros negativos. Caso aconteça de aparecer o asterisco, aí sim excluímos o zero, tá? Em qualquer outro conjunto, né? Se tiver o asterisco aqui, a gente tá tirando o zero. Se tiver o asterisco aqui, a gente tá tirando o zero, tá bom? Beleza. O asterisco representa a exclusão do zero, tá? Trabalhamos os naturais, trabalhamos os inteiros, e aí a gente vem com os... Racionais. Racionais, né? A letra Q, né? Tem uma banda que chama os racionais. Mas também temos aí o izinho dos irracionais, né? Que aí entra o pi, entram as raízes não exatas, né? E não entram as frações, tá? As frações estão aqui nos racionais. Então, esse mapinha aqui, ele é bem legal, porque ele traz tudo de uma maneira bem descritiva, né? Finalizando, temos os... Reais. São todos os anteriores. Isso, junto a tudo anterior. O complexo, já dizia o nome, já diz o nome, a gente só vai ver ele no terceiro ano do ensino médio. Beleza. Então, aguarde e confira, não é coisa para agora, certo? Perfeito. Tá bom? Vamos, então, agora naquele quadro, né? Aquele quadro que ajuda bastante. Nos mostraram quando o intervalo é totalmente fechado, quando tem extremos, né? Que são inclusos no conjunto, quando são exclusos. E aí a gente vê, na verdade, isso aqui a gente já viu um pouco, né? Só que agora incluiu a parte do infinito. Infinito. Positivo. Infinito. Negativo. Quando o extremo está incluso, quando o extremo está... Excluso. Excluso. Então, ele faz um resumão aí de tudo, certinho? Perfeito. E as operações? As operações com os intervalos reais é o que foi o foco da aula, né? Da aula 17. E aí a gente mostra aqui, quando temos o parênteses voltado para fora, é que não abraça o número, né? Isso, não pertence. Não pertence. Quando ele é voltado para dentro... Pertence. Pertence. Ao mesmo passo que a bolinha, né? Bolinha aberta... Não pertence. Bolinha fechada... Pertence. E os sinais, né? De maior ou maior ou igual, menor ou igual, né? Isso. Quando tem o tracinho embaixo... Igual. Pertence. Quando não tem... Não pertence. Tá? E claro que praticando é melhor, né? Por exemplo, aqui a gente tem o conjunto A, né? Tem o conjunto B. E aí temos a união com B, né? O que é a união com B? É tudo, né? Todos. Todo mundo, ó. Pega a retinha aqui, ó. E vai lá, ó. Então vai começar no primeiro que tem um conjunto até o último que tiver no outro. Obedecendo as bolinhas, né? Obedecendo as bolinhas. Como temos aqui bolinha aberta no 1 e no 4, vai continuar aberta, né? Aperta. Não tá fechada em mais nenhum lugar. E a interseção, 2 e 3, né? Bolinha fechada porque os dois estão... Se é a interseção é porque está nos dois. Se está nos dois... Então aí nós temos que fazer uma reta do que tem em comum, né? Beleza. Se a bolinha tá fechada em pelo menos um deles, não ficaria aberta aqui. A bolinha tem que tá fechada nos dois, né? Nos dois lugares. Ah, mas aqui não mostra a bolinha. Ah, mas tá tudo fechado, ó. Beleza. Tá tudo fechado. Tem que tá fechado nos dois porque senão não é interseção, né? Interseção é o que tem em comum nos dois conjuntos. E em um e no outro. Correto. Certinho? Beleza, beleza? Então agora é hora de vocês colocarem a mão na massa, colocarem em prático o que foi ensinado na aula. E já, já a gente volta com as correções. Até lá. Estamos de volta, hora de atividade de sala. E como foi? Acho que bem tranquilo, né? Bem bacana, sem nenhum, assim, agravante, porque tá assim. Fácil, né? Uma mão com açúcar. Eles vão falar, não tá, não? Esse negócio de operação na reta real não tá fácil, não. Mas, claro, né? A gente é que vai trazer a facilidade pra vocês. Corrigindo, a gente explica novamente, pondera o que é realmente importante, vai mostrando pra vocês o que, de fato, precisa ser feito. Tá bom? Vamos lá? Então, atividade de sala, tirando as dúvidas. Questão de número um. Então, se o conjunto A é formado pelos números reais, x pertence aos reais, tal que o x é maior que menos 2 e menor ou igual a 3. E o conjunto B, o conjunto do x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 5. Então, os números inteiros que estão em A menos B são quais? Letra A, menos 1. Letra B, menos 1 e 0. Letra C, menos 2 e 5. Letra D, menos 2, menos 1 e 0. Ou letra E, 0, 1, 2 e 3. Vamos continuar fazendo da mesma maneira que a gente fez na aula? Na reta, isso. Isso, então vamos colocar na reta primeiramente. Vamos colocar na reta primeiramente e depois a gente vai fazendo as operações, né? Então, por exemplo, o conjunto A, né? Vamos colocar ele aqui, o conjunto A. Ele é aberto, ó, a bolinha aberta no menos 2 e bolinha fechada no 3. Beleza? Beleza. E aí temos o conjunto B, vamos colocar aqui embaixo, ó. Conjunto B, ele é bolinha fechada no 0 e no 5. Então, o 0, vamos colocar aqui mais ou menos no meio, né? Bolinha fechada no 0 e bolinha fechada no 5. A nossa reta infinita aqui para a direita, né? Acho que ele ficou feio. Deixa assim mesmo. Tá, beleza? Agora a gente quer fazer A menos B, né? E a gente sabe que o intervalo que está sendo composto é aqui no meio, né? Isso. A menos B. Então, é pegar o A, vamos lá em cima e ver o que tem no A que também tem no B, porque eu quero tirar tudo do B, né? Isso. Então, eu tiro tudo daqui para frente, ó. Não me serve, né? Então, vai ficar do menos 2 ao 0 aberto nos dois. Isso, porque eu não quero o 0 também não, porque o 0 ele está no B. Isso. Então, eu não quero o 0, né? Então, A menos B, vamos fazer o conjunto aqui, vai ser quem? Vai vir desde o menos 2, né? Aberto, até o 0 aberto. Tá certo? Certo. Até o 0 aberto. Beleza. Já que ficou dessa forma, agora eu vou ver quantos números inteiros temos, né? Entre o menos 2 e o 0, né? Na verdade, não é quantos, né? É quais, né? Quais. Quais. O menos 2 está aberto, então não conta. Não conta. O menos 1 está aqui dentro? Está no meio, está no meio. Ah, o menos 1 está aqui dentro, né? O 0 conta? Não, porque está aberto. Então, só temos o menos 1? Só o menos 1. De números inteiros, a gente só tem o menos 1. Aí que são elas, né? Tivemos que fazer a representação na reta, tivemos que fazer a operação e depois ainda analisar qual o número inteiro que estava ali fazendo parte desse conjunto. Muito fácil não é, mas também não é difícil. Vai muito dar de praticar, né? Beleza. Certinho? Certo. Vamos lá, questão número 2. Dados os conjuntos A, x pertence a 11 reais, tal que x é maior que menos 4 e menor ou igual a 5 e o conjunto B, x pertence a 11 reais, tal que x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 8. Represente na reta numerada as operações abaixo, A união B, A interseção B, A menos B e B menos A. Bora ver então, né? Quem é o A? O A está no menos 4 aberto e no 5 fechado. Então, menos 4 aberto e no 5 fechado. Quem é o B? Menos 1 até o 8. Menos 1 fechado, menos 8 fechado, né? Então, menos 1 vamos botar aqui mais ou menos e o 8 também fechado. Beleza. Agora a gente já sabe que o meu intervalo é o que está aqui no meinho, né? De cada um. Beleza? Beleza. O que a gente vai fazer então? A união com B primeiro? A união com B une tudo, né? Então, eu vou vir aqui, vamos fazer outra cor aqui de verdinho? Ó, eu vou vir aqui e vou ir até ali. Então, aberto. Vai sumir, bate na tela. Isso. Aberto no menos 4 e fechado em 8. É a união de tudo. É a união de tudo. Beleza? Beleza. Então, a gente pode até responder aqui. Aberto em menos 4, fechado em 8. Então, a gente responde o que a gente quiser, né? Só na reta, com colchete, notação de sentença matemática e tudo mais. Beleza. Vamos fazer a interseção? Ficou muito pertinho as retas, daí fica bem difícil de fazer. Mas faz de amarelo. Vamos fazer a interseção. O que é a interseção? A interseção é o que tem em comum. O menos 1 está aqui dentro? Está aqui dentro. E o menos 1 está fechado aqui? Está também. Então, fechado aqui. Tá? Menos 1. E o menos 1? Agora, e o 5? O 5 está fechado lá? Está fechado aqui? Tá, então, fechado. Aqui. Então, a interseção vai ser fechado em menos 1. E fechado em 5. Beleza. De roxinho, A menos B agora. Agora é o A tirando tudo que tem no B. O menos 1 está no B? Tá. Tá, então eu tenho que tirar. Então, deixa aberto aqui. E deixa aberto em menos 4. Então, é questão de prática, tá? A aberto em menos 4. E aberto em menos 1. Agora, B menos A. Está no B e não está no A. B menos A. Agora é o B tirando tudo que tem no A. Também vai tirar a mesma parte aqui, que é o que está em comum. Então, o B menos A, ele vai vir lá embaixo. O 5 está no A? Tá. Então, deixa ele aberto aqui. Eu não quero ele. E o 8 pode incluir, porque ele já é do próprio B. Beleza? B tirando o A, vai ser aberto em 5. E fechado no 8. Então, é questão de praticar, tá? A gente vai fazendo, vai conseguindo visualizar. Acho que eles estão havendo um monte de costura. A gente vai estar costurando o negócio. Há umas linhas aí, né? E não deu em nada, né? Tem que ir fazendo aos poucos, tá bom? Questão de número 3. Bora ver. Sendo os conjuntos A, X pertencente aos reais, tal que X é maior que menos 5 e menor ou igual a menos 2. E B, X pertencente aos reais, tal que X é maior ou igual a menos 3 e menor que 0. Represente os intervalos de A e B e faça a união dos dois conjuntos. Beleza! Bora representar, então? Vamos lá. Quem é o conjunto A? Ele é maior que menos 5. Então, aberto, né? Isso. Isso, aberto no menos 5. E fechado no? Menos 2. Beleza. Esse é o intervalo do A. Agora, vamos fazer o B? Vamos. Tendo mais ou menos uma coerência, fechado e aberto, né? Fechado no menos 3, mais ou menos aqui no meio, né? Entre o menos 5 e o menos 2. E aberto em? Zero. Esse é o intervalo de A de B. Agora, eu quero fazer a união. A união com B, mas tem uma reta que junta tudo, de mamando a caducando. Aberto no menos 5, até aberto no zero. Então, ficou a representação de A união com B, é aberto no menos 5 e aberto no zero. Perfeito. Valeu? Valeu. É só vocês pensarem que união tem que juntar tudo. Tudo que tem no A com tudo que tem no B. A gente já fazia isso no diagrama, só que com valores exatos, assim, né? Agora, a gente quer todos os reais. Aí, não tem como a gente representar no diagrama, né? Infinitos números, não dá. Beleza. Se liga no Enem, vamos embora? A pergunta do Enem de hoje é da PUC de Minas Gerais. Bora ver como é que vem. Se o conjunto A, e aí ficou legal porque na aula, nas resoluções anteriores, nós viemos fazendo na reta numerada e com intervalo, não é? Então, olha só. Nós temos aqui o conjunto A, que é aberto no menos 2 e fechado no 3. E o conjunto B, que é fechado no 0 e também fechado no 5. Aí, ele quer saber. Então, os números inteiros que estão em B menos A são? Beleza. Em B menos A. Então, primeiro a gente vai fazer quem é o A e quem é o B, né? Na reta. Fica mais fácil de visualizar, né? Então, quem é o A? O A está aberto em menos 2. Fechado em 3. Quem é o B? Fechado no 0 e fechado no 5. Fechado no 0, que vai ficar mais ou menos aqui, e fechado no 5. A gente só tem que ter essa coerência de quem colocar antes e depois, entendeu? Não precisa exatidão, mas pelo menos tem que ter uma lógica, tá? A gente não pode colocar o 0 aqui, ó, depois do 3, entendeu? Tá? E eu quero fazer B menos A, né? Primeiro vamos marcar ali os intervalos, né? Aqui o intervalo do A. Então, todos esses números aqui são do conjunto A e todos esses aqui são do conjunto B. Eu vou fazer B menos A? Isso. Então, é pegar o conjunto B e tirar tudo o que tem no A. Não quero nada do que tem no A. Aí, aqui também tem A, né? Tem. Então, eu tenho que tirar daqui pra frente, pra trás, né? Na verdade, tirar tudo, né? Então, o 3 está lá no A? Tá. Tá, porque é fechado. Então, eu vou ter que abrir aqui o 3, ó. Beleza? Então, é aberto em 3, fechado em 5. A pergunta é, quais os números, né, inteiros que estão em B menos A? 4 e 5. O 3 está aberto, então não conta. Não conta. Então, quem está no A? O 4 e o 5. A alternativa correta é a letra C. Tá vendo? Primeiro eu tinha tirado daqui pra frente, depois eu percebi. Não, né? A gente tem que tirar todo o conjunto A, então tem que ser daqui pra trás. Não conta nada aqui. Não quero nada do que tem aqui, ó. Não quero. Eu quero só B, tirando tudo que tem no A. E aí, falando de números inteiros, só restou o 4 e o 5, porque o 3... Ah, por que eu não tenho 3? Porque o 3 é um intervalo aberto. Se é intervalo aberto, não contabiliza. Perfeito. Joinha? Tranquilo? E até aí, tudo bem? Muita calma nessa hora. A galera ficou um pouco assustada, mas não precisa, tá? As operações com intervalos é assim mesmo. Aí vai ter que ir fazendo, pelo menos como a gente sempre fala na sala, refazer o que a gente fez na aula e nas atividades de sala. Você refazendo, você já está aprendendo duas vezes, né? Duas vezes. Não conseguiu entender mesmo? Vê o vídeo de novo, vê lá a resolução, vai olhando, vai vendo os detalhes. Por quê? E o melhor, veja e depois faça. Porque aí você vai conseguir guardar, vai conseguir guardar e aí vai ficar tranquilo. Não é tão misterioso assim e é até bom agora já começar também a fazer o seguinte, já começar a juntar as aulas de conjuntos numéricos com reta numerada, para você ver direitinho como é que se encaixa esses assuntos, porque eles são complementos. Nós separamos em aulas diferentes para que vocês pudessem entender melhor. É, a gente fez para ficar de uma maneira... É, uma maneira gradativa, né? Se você pegar um livro do primeiro ano aí, é coisa de uma aula só, é coisa muito rápida, né? A gente é que está revendo com vocês cada tipo de conjuntos para ficar mais leve, mais tranquilo, mais ameno, né? E vocês terem menos dificuldade. Então, a gente deixou uma aula para cada conjunto, né? Com exceção dos irracionais que juntou com os reais, porque os reais já é... O real é tudo, né? É tudo, é tudo. Agora, tirando isso, o que a gente faz? A gente fez um em cada aula, trabalhou um mostrando como que são as representações na reta e outra aula com as operações. Ah, mas vocês não passaram em todas as operações. Não, até porque também não teria condições, né? Conteúdos de três anos, sexto, sete mil e tal, vão passar tudo em quatro aulas, em duas aulas. É porque o nome, na verdade, só pega mais os irracionais. Os irracionais. Não dá. O que dá de fazer é revisar algumas coisas e para você que viu que está realmente faltando alguma coisa, vai lá e tenta dar aquela reforçada. Isso mesmo. E para finalizar nossa aula, brincando com os números, vamos lá? Tem, tem, tem. E na telinha, o Brincando com os números da aula de hoje, a pergunta era, pense e responda. O pai de Maria tem cinco filhas, Naná, Nenê, Nini e Nonô. Qual é o nome da quinta filha? Muito fácil, muito fácil. Nonô, né? Lógico. A Maria, né, gente? A Maria é a quinta filha porque já dizia no começo, o pai de Maria. O pai de Maria. Parece brincadeira, mas muita gente não presta atenção e na agilidade aí, na pressa de responder, já vai no Nunu, né? Eu lembro que tem uma também, parecida com essa, que ele fala assim, né? Nos fulano tem tantas filhas. Aí o nome da primeira é isso, não sei o que, não sei o que. Aí põe uma vírgula e fala assim, e tal é o nome da última filha. Aí a pessoa fica assim, só que não termina com interrogação, termina com afirmação. Afirmação. Então, tal é o nome. E qual, se não me engano, e qual é o nome da última filha? Qual o nome da última filha? Qual? Qual e qual é o nome da última filha? É isso mesmo, né? Esse trabalho com raciocínio lógico que a gente faz com vocês é pra vocês cada vez mais irem melhorando, né? Nessa parte desse raciocínio, pra se dar bem no Enem aí, nos concursos públicos, tá beleza? Ficamos por aqui, como sempre, com aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.